Hoje temos que comprar uma Playstation 5 Vamos também encher o combustível a um seguidor Porque rapazes, o Gonçalo nunca pôs gasolina na vida Vou pôr 98 porque senão as pessoas deixam de me seguir É mentiroso Não me digas uma coisa dessas Nesta zona não há diversão Não podes andar de carro Vamos querer dar um look ao crocas Membro de crocodilo Oi que é meus dogs, sejam bem-vindos a mais um vlog Hoje estamos decididos a voltar ao ativo E é isso que vamos fazer Vamos comprar uma Playstation 5 Vocês já vão perceber o porquê É a compilação do vídeo dos sonhos Para quem não sabe e não me segue no Instagram Está aqui o meu Instagram E eu lancei um story há um tempo atrás A pedir os vossos sonhos E vocês escrever os vossos sonhos Eu estive a selecionar alguns E vou realizá-los Capitá-los todos em vídeo E vamos partilhar isso depois Quando sair Vai ser um grande vídeo Hoje temos que comprar uma Playstation 5 De seguida Vamos também encher o combustível a um seguidor Vocês estão a perder Se não me seguem no Instagram Estão a perder Mas pronto Isto não é todos os dias Não é todos os dias Já, também é uma casa Já, já, já Mas pronto Estão a perder algumas cenas Porque eu de vez em quando faço estes brindos Fiquem atentos ao vídeo Vamos seguir no crocas Entretanto tenho mais novidades do crocas também Já delineei a spec toda que eu quero para o carro Acho que vai ficar brutamontes mesmo O carro vai ficar lindo Mas eu vou vos dar mais detalhes Quando o carro realmente for então Para a oficina de detailing E vou tentar acompanhar o processo ao máximo Para vocês também tarem a par E é isso Vámonos Ok rapazes O Gonçalo nunca pôs gasolina na vida Tem que ouvir um clique Já está Pronto Eu vou lá pagar E depois metes aí É qual? É o Ultimate Iá, vou pôr 98 Porque senão as pessoas deixam de me seguir Aí, que desumilde Logo é no punto Iá É isso, não sei se já repararam também Adotámos o estilo de vlog Em primeira pessoa Eu vou começar a filmar-me a mim próprio Foi uma ideia que estivéssemos em conjunto E digam-me aí nos comentários Se gostam do feel É diferente Do que me estarem a filmar Eu estar a pegar a câmera É sempre diferente Desta vez Os 100 paus 100 euros de 98 Também ando a pisar um bocadinho mais E acabo por gastar mais Mas vou pôr agora 100 paus de 98 Vamos ver se isso nos dá Para mais um tempo Um bocadinho Um bocadinho Põe não dá 400 a hora O carro não dá 400 mano Espeta, espeta Espeta aí para dentro Enche, enche Bora, tens que apertar o gatilho Tens que apertar o gatilho Estou a apertar Mas não estou a sentir Nada a cair Ok, tenho que ir lá outra vez Não está a sair Já está? Agora já estou a sentir o lubrificante a sair Rapazes, o pior deste carro mesmo É o que gasta É ridículo Ridículo Mas adoro Mano, aspecto que o gajo vai ter Vai ser estúpido Mesmo estúpido Olha, posso já dar uma hint Vamos tentar Quer dizer, já tinha dado Mas agora está mesmo confirmado Vamos querer dar um look ao crocas Mesmo de crocodilo Mas não uma cena azeiteira de todos É uma cena sleek E também não muito chamativa Uma cena suave Mas fixe Estamos a ir agora para o Alegre Vamos comprar a Playstation Para oferecermos em vídeo E logo de seguida Eu quero ir apanhar o final de tarde Para fazer um trabalho de escritório Pronto, computador Queríamos ir até à Praia do Sal Que é bueda, bonito Lá os apartamentos Gostei bueda o feel daquilo Fica em Alcochete Para quem conhece estes prédios Deixem aí nos comentários aí em baixo O que é que vocês acham de investir Num dos apartamentos lá Qual é que é a vossa opinião Em relação a isso Rapaz A pior maldição do crocas Ser baixo pra caralho Deixa-me ver se fez moça Foda-se, por favor Está agudo Olha, olha Como é que é, meu mano? Estás bem? Sempre? Estou a gravar Estou a gravar Em vez de aqui fazer Diz aí qualquer merda? Não, mano Estou lá Vim aí comprar uma Playstation Sim, vou oferecer, vou oferecer Não queres oferecer a mim? Não, mano, senão Eu não sou desses, rapaz Eu sou justo Eu não ofereço coisas aos meus amigos E digo que oferecia seguidores random Ele é mentiroso Ele é mentiroso Então vamos, puto Até já Vamos à porta Acho que este seguidor Segunda mãe dele Gosta muito de Fifa Gosta boé do Fifa Então vamos ter que arranjar uma PS5 Com o Fifa Que é para ser de dois em um Bam, bam Rapaz, amanhã vai ser um vídeo Sobre o restaurante Portanto Fiquem atentos É isso Muito importante Muito importante Pois é, Black Friday Já me esquecia Será que conseguimos algum deal interessante? Ok, temos aqui PS5 com o Spider-Man PS5 com o COD Queremos PS5 com o Fifa Não há PS5 com o Fifa? Não me digas uma coisa dessas Vamos à FNAC Olha, já estou a ver aqui Pronto Logo na entrada Logo na entrada Bem, é isto mesmo Olá, boa tarde Era para levar uma Playstation 5 com o Fifa? Rapaz, estávamos aqui a falar Estávamos a ver qual é que era a melhor coluna Preço-qualidade Estava-lhe a dizer que era a JBL Achava que era a JBL Ele estava a dizer que a Marshall Há uma... Acho que é esta box, não é? Não, é uma abaixo desta É tipo 160 paus E lá o Salesman da Vorten Disse que a potência dessa Era equivalente a 30 Daquelas quadradinhas da JBL Que toda a gente tem Leva para a praia É tipo uma destas É o típico quadrado Mas já, deixem aí nos comentários Qual é que é a melhor coluna Assim para ter num quarto Essa quadrada da JBL É aquele típico quadrado Que levam para Carcavelos Para meter FUNANÁ na praia Já temos a Playstation connosco E agora vamos para a Praia do Sal Trabalhar um bocado Ok, bora lá armazenar essa PS E a seguir vou tratar do outro sonho Que é um rapaz que disse Queria que eu enchesse o depósito Eu vou encher o depósito Ele disse que queria que eu enchesse o depósito E é um sonho igual a todos O sonho dele é esse Um gajo com carteza Ai ai Bem rapaz, já chegámos aqui À Praia do Sal O gajo do depósito ainda vem ter connosco depois Pai, isto é um sítio mesmo Muito, muito giro Aqui é ao pé do rio Cheira tipo a... Cheira à mar Cheira tipo a marzia E este spot aqui É onde nós costumamos vir De vez em quando Trabalhar E os apartamentos São estes que eu estava a falar Isto aqui Nesta zona não há diversão Não podes jogar à bola Não podes ser uma pessoa normal Não podes andar de carro Ah, nós nunca viemos aqui por esta entrada Ah, já cá estamos Não está a puxar Olá, tudo bem Bem, quem sabe sabe, não é? Bem, vejam o spot Lueco mesmo Grande ambiente E estamos só aqui nós Estou Estou sem bateria Ah, é verdade rapazes Já terminei Já está Fixo Já não estou a falar o tim Ficaram clean Ficaram clean Shout-out à Clínica Albuquerque Muito fixo mesmo Trabalha muito bem Grande serviço Agora preciso uma ficha Para eu fazer o meu serviço Bem Meus put Ficamos aqui Temos suficiente Para ficar escuro já Já está a ficar escuro E basicamente Já fomos produtivos Mas ainda não conseguimos encontrar A pessoa Para encher o depósito Ou seja Estou farto de mandar mensagem Ah, estou em telheiras E eu Ok, então vai ter aí A bomba de gasolina X Ah, mas estou a fazer voluntariado Para o Fé do Summit Desculpa lá, mano Estamos ainda a falar com algumas pessoas Vamos ver se arranjamos alguém Para enchermos o depósito Para fecharmos este vlog também Bora lá então rapazes Encher o depósito A um amigável seguidor Vamos embora Rapazes Já terminamos aqui a missão Já enchemos o depósito Ao Fábio Vocês depois vão ter que esperar o vídeo Sair para verem mais ou menos Como é que foi a interação Mas Queria-vos dizer Explicar Não tivemos a oportunidade De mostrar O Fábio hoje A mãe estava no trabalho E começou-se a sentir mal A ter sintomas de infarto E ele teve que ir a 200 a hora Até lá Teve que atravessar a Ponte Vasta Gama Teve que fazer 30 por uma linha E por acaso foi incrível Porque calhou mesmo no dia certo Encher-lhe o depósito Ou seja Ele gastou mesmo Bé de gasóleo Para ir buscar a mãe Porque lá está no trabalho Devido às políticas Do seguro de trabalho Não chamam a ambulância O que é Uma cena horrível A não querem ir cá com as responsabilidades E ele teve que ir lá Buscá-la tipo de gás A 200 Isto dito por ele E enchemos o dia de depósito E sinto-me bem Fico mesmo contente Alguém que precisava mesmo E calhou mesmo-me bem Calhou mesmo-me bem Um abraço para ti Fábio Se estiveres a ver este vlog E bom trabalho aí Ele é o hospedeiro de bordo E é isso Andai a voar de um lado para o outro Bem rapaz Chegamos ao final do vlog Deixem like Comentem Subscrevam Ativeis as notificações E fiquem vivos para o próximo Porque vou tentar outra vez Voltar ativamente aos vlogs Muito importante Muito importante Mas lá está É tanta coisa É tanta coisa Amanhã em princípio Eu saio o vídeo do restaurante Ok Portanto fiquem atentos É isso Fiquem vivos Para o próximo Seus cães Arr